Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a Petrobras vai explorar o volume excedente em quatro campos de petróleo do pré-sal. A estimativa é produzir de 10 a 14 bilhões de barris de óleo. Mais uma vez o interior do país passa às capitais na geração de empregos. E ainda, a ação integrada já barrou a entrada no Brasil de 32 torcedores da Argentina com histórico de violência. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!